Em cada detalhe da industrialização desses produtos, colocamos arte, paixão e excelência. Tudo para que a hora do seu chimarrão seja um momento de partilha e prazer com os amigos e família. Erva Mate Ximango. Há 30 anos, uma grande paixão dos gaúchos. A agência bancária do Banco do Brasil, no município de Canguçu, foi atacada por criminosos na madrugada desta quinta-feira, 5 de julho. Conforme as informações do Comando Regional de Policiamento Ostensivo da região sul, um grupo de assaltantes explodiu a agência bancária por volta das 13h30 da madrugada. Antes disso, os criminosos provocaram um apagão no município, deixando quase toda a cidade sem energia elétrica. Durante a fuga, um caminhão foi queimado pelos criminosos, bloqueando o tráfego na BR-392, próximo a uma praça de pedágio. Diversos mequelitos foram jogados em ruas vicinais. Ninguém ficou ferido. Dois veículos foram utilizados na fuga dos criminosos. A perícia irá avaliar se o dinheiro dos caixas eletrônicos e do cofre foram acessados. Com cerca de 55 mil habitantes, o município de Canguçu já havia sido alvo de assaltantes no ano passado, quando a praça de pedágio foi assaltada. Na ocasião, dois suspeitos acabaram mortos em um tiroteio com os policiais. Até o momento, ninguém foi preso. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho